Música Tudo bem? Porra, um pouquinho mais pra cá essas coisas. Gostei de você, não tá esperando por ninguém, tá sozinho, é? Você tá todo tímido, você é assim mesmo, normalmente? Tá com vergonha? Isso, não tô nem acreditando que você me chamou. Ué, claro que tem que acreditar, eu tô te chamando, você tá sentada aqui do meu lado, poxa. Eu vou ali no banheiro rapidinho, que eu tô um pouquinho apertado. Depois pra você terminar de comer, a gente pode sair pra algum outro lugar? Pode. Já volto, me espera, tá? Dá um beijinho. Já volto. Opa, tudo bem aí? Beleza? Deixa eu falar, só conferir aqui, ó. Duas caipirinhas, um suco de fruta, salada alemã, doce italiano, tá ali. Arroz grego, filé pescado chileno, salmão belga, alvinho também, isso. Então tem que, ó, 133 e 20, tá? Não, você tava com a sua esposa comendo aí, Léo? Isso que tava esperando você? Arroz, no John Cleber Show desse domingo. Não vai pagar, né? Então você vai ver se vai pagar ou não vai agora. É sempre assim, viu? Tem que aplicar, mas não é de mim, não. Já chega aqui, vem cá, vem cá. Mais um caloteiro aqui, ó. 133 e 20, isso que não vai pagar. Mais um caloteiro que quer pagar, mas... E não conhece, rapaz, é mulher dele, falou que é mulher dele aqui, os dois estavam juntos aqui, ó. 133 e 20, isso que tá comendo... Oi, quer ver mais pegadinhas como essa? Inscreva-se no nosso canal do YouTube, você vai se divertir.